Então os espelhos, eles além de ampliar o ambiente, eles são um item decorativo super versátil, eles também ajudam na iluminação, eu gosto muito do espelho, inclusive temos um vídeo só sobre espelhos aqui no canal, vou deixar no card aqui em cima pra vocês, se você tiver alguma dúvida em relação ao espelho, pode ir lá nesse vídeo que ele tá sensacional. A primeira imagem que eu trago aqui pra vocês em relação ao espelho nessa parede de mesa de jantar é um espelho enorme, redondo, então ele chama muito atenção aí nessa parede, gente, tem até uma prateleirinha ali em cima, mas o que tá chamando atenção é esse espelho redondo bem grande, essa parede tá meio branco assim, com uma cor meio lilás, eu acho que na verdade é a iluminação que tá batendo ali, eu acho que ela é branca mesmo. Depende aí de como que a foto foi tirada, mas esse espelho aí, gente, é o ponto focal dessa sala de jantar. A segunda imagem que eu trago aí pra vocês é o espelho na parede inteira, então aqui ela já tem em toda a parte até chegar numa parte que tem alguns nichos ali, então tem os nichos ali separando, e parece, gente, que essa mesa é gigante, ela tem oito lugares, mas ela não tem, ela tem só quatro lugares, pra vocês verem como o espelho na parede toda dá uma amplitude, fora que ele tá refletindo muito a iluminação que tá entrando dentro do ambiente, e aí ficou muito mais claro essa sala de jantar, então ela tem várias funções, além de deixar super legal esse espelho. A última imagem que eu trago aqui pra vocês em relação aos espelhos é um espelho muito simples, então se você não é uma pessoa que gosta de chamar muita atenção, que não quer um espelho muito grande, que quer uma coisa mais simples, aqui ela trouxe uma coisa muito interessante, ela gostaria de colocar quadro dos dois lados da parede, então o que que ele fez? Colocou um quadro de um lado da parede e o espelho do outro lado, então não ficou essa briga de quadros, fora que o quadrinho que ela colocou ali, ó, são uma palestra de cores mais avermelhada, que culminou com o jogo de cadeiras, eu achei que ficou super legal. O restante da sala, ela é toda clara, todo no branco, e o espelho veio com uma moldura branca aí também, pra não chamar muita atenção, mas pra ajudar a refletir um pouco. Então ele vai refletir a cadeira e o quadro, o que traz um pouco mais de vermelho também. Tchau, tchau.